A hora do café nessa loja é realmente sagrada. Geralmente é quando a gente chega na loja, né? Aí a gente faz uma oração, aquele momento. Se tiver alguma coisa pra falar, alguma reunião, alguma coisinha importante do dia, a gente fala também. Mas o essencial é o cafezinho. Tem sempre um cafezinho. Um cafezinho, um pão, um leite e tá ótimo. Todo mundo aqui gosta de um café quentinho, mesmo no calor. E a garrafa tá sempre ali, disponível pra quem quiser. As vendedoras fizeram até um vídeo descontraído sobre o cafezinho de todos os dias. Tá tranquilo? No vídeo o patrão parece que é bravo, mas não é. Ele ama um cafezinho, inclusive é ele que providencia, né? O nosso café da manhã, todos os dias. Nós tomamos um café, né? É um café sagrado. Todos nós gostamos muito de tomar o cafezinho aqui. Quem toma um cafezinho todos os dias já percebeu que o preço dele aumentou. Em abril desse ano a gente pagava R$ 29,00 no quilo do café. Agora tá saindo em média por R$ 39,00. Um aumento de 35% nos últimos quatro meses. E ó, esse preço pode ficar um pouquinho mais amargo, viu? É que até outubro desse ano esse valor deve aumentar pelo menos mais 10%. A explicação está na falta de chuva e no calor excessivo. Não só o Brasil, mas também o Vietnã, que é o segundo maior produtor, também apresenta dificuldades climáticas nesse momento. Então, juntando os principais países produtores com dificuldade na produção, a gente tem um reflexo nas altas do preço. Mesmo com a chegada das chuvas mais intensas previstas para os próximos meses, não há previsão de queda de preço, já que a colheita deve ser pequena, aumentando a demanda e, consequentemente, o preço. O que vai ser colhido agora em 2025, ele é reflete de todos os movimentos do café desde agora de junho, julho, né? Onde ele começa a mostrar todo o seu potencial produtivo. E devido à falta de chuva e às altas temperaturas, esse café já está sentindo nesse momento uma situação de estresse que devem permitir uma menor produtividade no decorrer da safra 24-25.